Música Shalom a todos, estamos em Parashat Miketz Nossa Parashat fala que Yosef, depois que ele foi vendido pelos irmãos Depois que ele estava lá no Egito, na casa de Potifar Depois que ele foi colocado no poço Tanto tempo de sofrimento Finalmente ele chega e estava em um lugar tão baixo Ele sobe para um lugar tão alto De ser o vice-rei do Egito Verdade, Yosef agora tem uma responsabilidade de distribuir a comida para o mundo inteiro Tem um grande poder É nossa Parashat conta Que os irmãos estão chegando para Mitzrayim Para poder comprar comida Estão chegando na frente de Yosef Eles não estão reconhecendo Yosef E aí o que está acontecendo Yosef vem e começa a fazer problemas para eles Começa a acusar eles de espiões Ele faz todos esses problemas Pede por favor, traz o Binyamin Eles estão trazendo o Binyamin Coloca o cálice Quer deixar o Binyamin na prisão Yudá chega lá E começa a brigar Até que ele finalmente está se revelando para os irmãos Nossos sábios falam Que Yosef fez tudo isso Para os irmãos Vão fazer chuva Eles vão se entregar Fazer de tudo sobre Binyamin Com o filho de Rahel O irmão dele, filho de Rahel Eles vão se entregar A vida deles Para isso Isso vai ser o conserto Sobre a venda Que eles venderam em Yosef Tudo bem Mas os comentaristas Estão perguntando aqui Mas um segundo Tem aqui um pai Que está ainda de luto Pai que está sofrendo Você não pode mandar uma mensagem Para o pai? Que você está vivo? Porque você está fazendo tudo isso Você tem boas Intenções Mas você precisa pensar sobre seu pai Fala ao Nachman e diz O Rambam Que tudo o que fez Yosef Tudo o que lhe demorou Para trazer Binyamin Para fazer toda essa história É Que todo mundo Vai chegar Frente dele E vai se ajoelhar Frente dele E a pergunta É se ajoelhar Isso que interessava A Yosef Sim Por quê? Porque já Que nos sonhos Que ele sonhou Na paracha passada Ele sonhou Que todo mundo Vai se ajoelhar À frente dele Então ele queria Que os sonhos Vão ser realizados Assim que explica o Rambam Mas a pergunta é Fazer tudo isso Para os sonhos Sendo realizados Por que é tanto importante Que vão ser realizados? Porque é sonho Vamos entender Vamos analisar Essa história dos sonhos De Yosef Yosef Ele é um irmão Que todo mundo Tem inveja dele Ele sabe Ele está sendo amado Pelo pai Mais que todo mundo Então todo mundo Está com inveja dele Aí um dia Uma noite Ele está sonhando Que vai ter lá Os feixes de trigo Vai se ajoelhar À frente Do feixe de trigo dele E está lá Acordando Fala a primeira coisa Vai contar Para os irmãos Um segundo Yosef Você é inteligente Não? O que você está fazendo? Você quer Aumentar mais A briga? Por que você está fazendo isso? Qual o seu objetivo? Por que você precisa fazer isso? Só a primeira pergunta Depois disso Verdade Que os irmãos Eles estão recebendo O sonho De uma maneira Muito, muito ruim Eles estão Ainda mais Odiando ele Aí o que faz Yosef? Quando ele está sonhando De novo Vai contar isso Mais uma vez Para os irmãos Que você está fazendo Vai contar Para o seu pai Não faz isso Qual é? Cadê a Ruhmah? Cadê a inteligência? É interessante Que o pai No segundo sonho Ele fala Será que eu vou vir Eu Sua mãe E seus irmãos Para se ajoelhar A frente de você Ele fica Falando para você Esse sonho Não vai ser realizado De um lado Do outro lado Está escrito Vai vir Chamar E tadavar Ele falou Vai acontecer De fato Esse sonho Então vai acontecer Ou não vai acontecer Qual o ponto aqui? Então para entender Tudo isso Vamos ir Para Qual é a raiz Do ódio Que tinha Entre os irmãos Por que os irmãos Odiavam tanto Yosef? Só por causa Da inveja? Nossos comentaristas Explicam Que já que Abraham Tinha dois filhos Yitzhak e Ishmael Yitzhak continuou O caminho dele Yitzhak está continuando O povo de Israel Ishmael Está fora Depois Yitzhak tem dois filhos Yaakov E Esav Yaakov está continuando O povo de Israel Esav Está fora Eles estão sabendo isso Muito bem Os irmãos O que eles estão vendo agora? Yaakov está aproximando Yosef Então quer dizer Que Yosef Vai continuar O povo de Israel E eles vão estar fora Como ele sabe Ishmael Não vão continuar O povo de Israel Isso é o maior medo deles Isso é a raiz E todo o ódio Cristina Para Yosef Vem Yosef E fala Quando está sonhando Dos feixes do trigo O que que tem Dentro do sonho? Certo que tem Que todo mundo Vai se ajoelhar À frente dele Mas tem uma coisa Muito importante Ele fala para os irmãos Os feixes do trigo Estão dentro do campo Quer dizer Que todos nós A gente está No mesmo campo Quer dizer Que ninguém Vai sair fora Todo mundo Vai continuar O Am Israel Mesmo que talvez Vão ficar líder Um dia Isso não Não quero negar Eu quero falar Para vocês Vocês podem Ficar sossegados Vocês vão ficar Dentro do campo Vocês vão continuar Ah O Am Israel Não precisa ter medo Então Mas o que está acontecendo Os irmãos Não aceitaram isso Falaram Não Você quer A gente vai ficar Como escravos Só você Que vai ser o filho Então não aceitaram isso No segundo sonho Tem uma coisa especial Nessa vez Quem está aparecendo aqui Iacova vindo O Shemesh O Sol Que Iacova vindo Ele fala Eu sei Nessa vez Todo mundo vai Me acreditar Todo mundo vai Para me odiar Porque o fato Que todo mundo Está ajoelhando Mesmo o meu pai Certeza Não quer dizer Que ele vai estar Fora Do povo de Israel Meu pai Então também Vocês não vão estar Fora Por favor Para me odiar Não precisa Me odiar Por isso Vem Iacova vindo Quando ele fala Será que eu Sou a mãe Seus irmãos A gente vai Se ajoelhar Queria enfatizar Isso frente Dos irmãos Falar Todos nós A gente está aqui Não precisa Odiar Iosef Por isso Por isso Ele fala Quando vai Acontecer Isso Quer dizer Quando vai Eles vão acreditar Nisso Eles vão parar De odiar Iosef E vai parar De ter Essa briga Agora Tudo bem A gente entendeu Por que Iosef Está contando Os sonhos Para diminuir O ódio Frente dele Mas Iosef E tem medo Que talvez Agora O fato Que eles venderam Ele como escravo A gente sabe Que na Torá Está escrito Alguém Que está Que está Sequestrando Alguém E vendendo É penal de morte É uma coisa Como se fosse Muito grave Como matar alguém Então vem Você fala Se eles não Vão fazer Chuvar Eles vão Estar Verdade Talvez Fora do Amisrael Eu preciso Fazer Organizar Tudo Que eles vão Fazer Chuvar Porque Se eles não Vão fazer Chuvar Não adianta Que eu vou Avisar Meu pai Que eu sou Vivo Meu pai O fato Que eu vou Avisar Que eu sou Vivo Ele vai Entender Que fui Vendido Pelos irmãos Então De um lado Vai ficar Feliz Do outro Lado Vai ficar Triste O que os Irmãos Fizeram Verdade Iacova Vino Sabia Da venda De Iosef Ele fala Isso Sobre Simão Ele Quando ele Fala Uma crítica Fala O Vir Tsunami Com o Chor Eles arrancaram O Chor Chor E Iosef Então Não adianta Agora de avisar O pai Eu preciso Organizar Tudo Que eles vão Fazer Chuvar Eu preciso Organizar Tudo Que os sonhos Vão ser Realizados Por quê? Porque se Todo O ponto Dos sonhos É para Que? Para Falar Que todo 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 Vai Continuar O povo Judeu Precisa Ser Realizado Então Precisa Todo Mundo Vir Precisa Ajoelhar A frente De Mim Os Sonhos Vão Ser Realizados Está Tudo Certo Eles Fizeram Chuvar E tudo foi perdurado Foi perdurado também Perante Yosef e perante Hashem Por isso Yosef está organizando tudo Assim que todo mundo vai se ajoelhar Vai se realizando o sonho E para o bem dos irmãos Para o bem do pai Por isso quando Yosef Ele manda As carruagens para trazer Yaakov para Mitzrayim Nossos sábios falam que no início O pai não queria acreditar Até que ficou triste Que Lohiminleim Não acreditou Mas quando ele viu as carruagens Vatechiru a Rekoviem Não está escrito que ele acreditou Ele reviveu Viveu de novo Por que? Nossos sábios falam que a galota vem da palavra Eglá e bezerro E o último assunto Que Yaakov estudava Com Yosef Antes que Yosef Foi embora Nossos sábios explicam simplesmente Que isso mostra Que Yosef ainda Está lembrando do estudo Por isso Yaakov ficou feliz Mas de acordo com o que a gente falou Esse assunto de Eglá Faz esse assunto sobre duas cidades Que acharam um morto no meio Dessas cidades E não sabe quem matou Essa pessoa Aí precisa trazer um bezerro Precisa matar o bezerro E falar palavras para falar Que é uma capará Uma perdão Sim? Sobre as duas cidades Porque não sabe quem matou essa pessoa Então o ponto desse assunto De Eglá-Rufá É o ponto da capará Do perdão Da chuva Isso é o ponto de Eglá-Rufá Vem Yosef Quando ele manda A mensagem que ele está vivo Com os irmãos Ele precisa mandar Mais uma mensagem Por quê? Porque o fato que ele está vivo Quer dizer Que alguém vendeu ele Alguém colocou lá no Egito Quem poderia ser? Os irmãos Estão tendo mensagem Muito triste para Yaakov Isso não é mensagem Só feliz que ele está vivo Então precisa mandar Mais uma mensagem De perdão De chuva Ele manda uma mensagem Que é verdade Os irmãos Fizeram chuva O que eles fizeram Já que fizeram chuva Agora Uma mensagem feliz Ele viu Eglá-Rufá Mensagem de capará De chuva Agora Não somente que Eosef É vivo Mas os irmãos Fizeram chuva Vatihiro Ach Yaakov Ele viveu De novo Agora Ele é vivo Agora Dá para entender Tudo Toda a imagem Então agora Também Parashat Vayechi Tem escrito Que Yaakov Vino Se ajoelho Frente de Yosef Vaishtach O Israel Al Rosh Amitah Se ajoelho Frente de Yosef Por que se ajoelho E não sabe Se fala A Rosh Amitah Por que é importante Falar A cabeceira Da cama Para falar Que a cama Dele é completa Quer dizer Toda a descendência Dele são tzadikim Todos os filhos Dele são tzadikim Qual a conexão Se ajoelho A frente de Yosef Todos os filhos São tzadikim A resposta A resposta é Que os sonhos Precisam ser realizados Para mostrar Que Hashem Perdoou Para os irmãos O que eles fizeram E como Qual é o último detalhe Que tem no sonho Para ser realizado Completamente É que Yaakov Está se ajoelhando Frente de Yosef Então precisava Se ajoelhar Frente de Yosef Se ajoelhou Frente de Yosef Tudo foi perdoado Então a cabeça A cabeceira da cama Quer dizer A cama dele Está completa Perfeita Quer dizer Que todos os filhos Dele são tzadikim Porque já foi perdoado Isso é a grandeza Do líder De Yosef Não pensa sobre ele Pensa sobre O público Vamos terminar Com uma história pequena Tinha uma vez Um grande Grande sábio Na Europa Que de vez em quando Andava Para as comunidades Dava Discurso De Rizuco Para reforçar Todas as comunidades Aí tinha uma vez Uma comunidade pequena Que ele foi lá Eles aceitaram ele Muito bem Respeitaram ele E deu para ele Falar Um discurso Na vez Esperado de Shabbat Então ele começou O discurso Fiz um discurso Fenomenal Aí chega O rabino Dessa comunidade Pequena E pergunta Uma pergunta Para esse grande Rabino Sobretudo O discurso dele O rabino Pensa 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 Fala Verdade Uma pergunta Muito Forte Não sei a resposta Aí O rabino Da comunidade Sentiu mal Talvez ele causou Vergonha Para o grande Rabino Depois Quando eles foram Para a refeição De Shabbat Ele fala Para o rabino Rabino Desculpa Sobre a minha pergunta Não sabia Que é uma pergunta Muito forte Para te envergonhar Verdade É uma pergunta Tão forte O rabino Falou Uma pergunta Boa Mas tem Várias respostas Sobre essa Pergunta O rabino Então por que Você não falou A resposta No discurso O rabino Falou O seguinte Tudo Meu objetivo É para Reforçar Essa comunidade Essa comunidade Que vai crescer Eu não sou Dessa comunidade Eu sou uma visita Só fui convidado Eu quero Que essa comunidade Vai crescer Mas o único jeito Para crescer Que eles vão Te respeitar Como o rabino Da comunidade Deles Vão te valorizar Se eu Ia Responder Várias respostas Sobre a sua pergunta Não vou valorizar Muito Mas quando Eles vão ver Que você Perguntou uma pergunta Que nem eu Se responder Eles vão te valorizar Vão receber De você Vão crescer Vão fazer Tshuva Vão fazer Mais Torah E Mitzvot Isso é o mais importante Isso que a gente Está vendo O líder Pensa primeiro Sobre o público Não sobre ele Isso que a gente Aprende de Yosef A Tzadik Que ele Era Verdade Um Tzadik Não somente Que ele Era Tzadik Mas pensava Os outros Que vão ser Tzadikim Shabbat Shalom Tzadikim Legenda Adriana Zanotto